Música Tudo bem com vocês? Comigo ó! Jóia! Hoje vamos fazer uma coxada de frango com arroz Fica maravilhoso! Fica uma refeição completa É diferente um pouco da galinhada É coxada, tá bom? Aí vamos começar por aqui ó Vou dar um corte aqui nessas coxas aqui ó Eu já cortei aquelas dali Aqui ó, você fazendo assim Elas cozinha mais rápido Tá bom? E aqui vamos Temperar ela aqui com um pouquinho de alho Ó, alho Um pouquinho de páprica no colorau O truque mesmo tá ali na frigideira Que é esse aqui ó Ó, o truque tá aqui ó Na frigideira vamos colocar açúcar Esse açúcar Ele carameliza E dá uma cor legal no frango Tá bom? Já dou uma douradinha com um fio de óleo aqui ó Agora aqui ó Vamos dar uma dourada nela Vem bacana, fica legal hein? Ó Agora aqui ó Vamos dar uma virada nela Ó, fica legal Aqui ó Vamos jogar essa cebola e esse pimentão aqui que eu já cortei também ó Ali no frango Ali no frango E depois a gente joga o arroz Olha Tá com uma cor bacana, ó Legal Ó Todos tem que ficar assim ó Bem coradinho O prato tem que ficar saboroso Ó Tá vendo? Ó Vou jogar cebola e pimentão aqui ó Muito bom aqui Essa cortada Fica muito saboroso Fácil fazer Ficou barato Tá fazendo jantar, no almoço Final de semana Quando você chega de trabalho Aqui eu vou jogar mais um pouquinho de colorau Aqui ó Vou jogar água Essa primeira água aqui eu não coloco o arroz Porque ele tem que dar uma cozinhada no frango antes Tá bom? Aí depois que eu coloco o arroz E aqui agora ó O sal Uma pitada é boa de sal aqui ó Agora vamos tampar pra cozinhar Agora vamos colocar o arroz Ó Colocar uma caneca aqui de arroz Ó A famosa Cochada de frango Isso fica muito gostoso Ó Aqui vamos colocar um pouco de água Cozinhar esse arroz aqui Aqui ó Vamos tampar pra cozinhar o arroz Se vocês estiver gostando dessa receita Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe com os amigos Com a vovó Com a titia Com todo mundo Ó Que maravilha que ficou Chique Vamos pôr um cheirinho verde aqui agora Pra dar uma Ó Coisa especial Ó Como é que ficou bacana Ó Ó Especial hein Chique demais Ó Que cochona maravilhosa Ó Isso dá um sabor aqui Agora vou experimentar aqui né Ó Coisa maravilhosa Ó Ó Coisa linda Olha Pra vocês verem Ó Ó Hum 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 Muito bom Muito gostoso Ó Ó Ó Chique Esse arrozinho aqui ó Solta o caldinho nele Fica muito bom Ó Ó Ó Ó Se vocês gostaram Compartilhe com os amigos Deixe seu like Se inscreva lá no meu canal Beleza E ó Coisa maravilhosa Ó Ó Como é que ficou Ficou muito saboroso